Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Ahahahah! Ahahahah! Araz! Ahahahah! Ahahahah! Ahah! Ahahahah! Ahahahah! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 Você tem tainted o poder do Scyon. Em perdoar seus colegas, você tem rompido a triumvirada de Atlantis. Você tem maimado Qualopec, seu próprio irmão. Eu ainda estou aqui, Wretch. Teocan tem terminado seu treinamento. Mas é a minha face ver seus sonhos. O que você tem que dizer para você? 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 Você tem que dizer para você? O que você tem que dizer para você? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.